Uma mãe foi presa acusada de agredir as três filhas. O caso foi no Valparaíso, zona leste de Manaus. Quem tem mais informações é a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Marcela. O caso aconteceu às 11 horas da manhã de hoje. Segundo informações da 30ª CICOM, a mãe das crianças foi identificada como Rosilene Tenazor da Silva, de 30 anos. Ela teria chegado em casa drogada e alcoolizada e agrediu as próprias filhas de 3, 5 e 9 anos com socos e arranhões no rosto. A criança de 5 anos foi a que mais ficou ferida. E os vizinhos é que ouviram o barulho da agressão e logo acionaram a polícia. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Rosilene passou aqui pelo IML, onde fez o exame de corpo e delito e saiu direto para a cadeia e vai responder pelo crime de maus tratos. Sara Lencar, para o Jornal em Tempo. Na tarde de hoje, uma pane no gerador de energia do prédio do Tribunal de Contas do Estado na zona sul da cidade assustou os funcionários. Uma nuvem de fumaça se espalhou pelo local e ativou a central de alarme. Por medida de segurança, a Brigada de Incêndio do Tribunal evacuou os três prédios que pertencem ao órgão. A pane causou somente prejuízos materiais. E hoje foram feitos os últimos ajustes no esquema de segurança para a primeira rodada dupla do futebol olímpico na Arena da Amazônia. Vão ser 1.200 policiais trabalhando nos dias de jogos. A maioria deve atuar na arena e no entorno. Vamos estar ocupando também um perímetro de segurança. A preocupação é desde a saída do torcedor de sua residência, terminais de ônibus, parada de ônibus, área de concentração, os hotéis, centro da cidade. Haverá perímetros de acesso no raio de 1 quilômetro. Só vai entrar nesses locais quem tiver o ingresso ou for credenciado. Apesar do alto número de policiais militares nesses três dias de jogos do período olímpico, há uma preocupação. As companhias interativas comunitárias que trabalham nas zonas norte e leste vão trabalhar nas Olimpíadas. E a pergunta que fica é, como é que vai ficar o patrulhamento nessas áreas durante esses dias? Cada SICOM é responsável pelo policiamento da sua área. Nas áreas de interesse dos Jogos Olímpicos, será utilizado este uniforme, que é o rajado urbano, para a arena, o live site e os demais pontos de interesse que têm relação com as Olimpíadas. Hoje a reunião serviu para ajustar os últimos detalhes. O trabalho inicia à meia-noite. As ações de segurança vão ser acompanhadas 24 horas pelo Centro de Comando e Controle. Então, o nosso plano de segurança, orientado pelo nosso secretário e pelo governador, é um plano que não foca apenas no grande evento Jogos Olímpicos. Nós temos aqui, com o sistema de comando e controle, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOPES, que interopera conosco, e todas as ações que estão acontecendo na cidade estão sendo monitoradas. São 35 órgãos das Forças Federais, Estaduais e Municipais que vão estar espalhados por toda a capital. E para garantir a segurança, 2 mil homens vão trabalhar nos primeiros jogos aqui na cidade. E pelo menos 30 câmeras foram instaladas ao redor da Arena da Amazônia. Está tudo como foi previsto, nada fora do normal. Preocupar, nós vamos ficar preocupados até o último dia das Olimpíadas. Ou melhor, até o último cidadão estrangeiro deixar o nosso estado. A gente quer que tudo corra perfeito. Se possível, melhor do que foi na Copa. E na Copa foi muito bom. As Forças Armadas estão atuando na capital desde a última sexta-feira, quando elas foram acionadas pelo Ministério da Defesa para intensificar a segurança na capital e principalmente no entorno do Tropical Hotel, onde estão hospedados os atletas. Estamos aí com aproximadamente 400 homens, com o primeiro bis, atuando em perfeita coordenação com os órgãos de segurança do estado. Só aqui no Tropical Hotel. Exatamente. E nós também temos as nossas tropas especiais, que estão atuando também juntamente com a Polícia Federal, Polícia Civil e com a Polícia Militar do Estado no enfrentamento ao terrorismo. A Marinha atua nas instalações aquáticas, como usinas termoelétricas, na fiscalização das embarcações que transitam pelas calhas do Rio Negro, Solimões e também do Rio Amazonas. Agora à tarde, ela fez uma demonstração sobrevoando no helicóptero Esquilo, que tem multifunção. Há ataques, evacuação médica, dentre outras funções. Nós não detectamos nenhuma irregularidade, assim, de caráter relevante, que fugiu a normalidade. Basicamente, o que a gente constatou, e foram mais ou menos cerca de 30 embarcações que foram impedidas de acesso ao Hotel Tropical, é que elas não estavam autorizadas para o acesso ao hotel. Já a aeronáutica intensifica a segurança no ar, evitando que haja algum tráfego aéreo que comprometa a segurança durante os jogos, principalmente ali no entorno da Arena da Amazônia. São mais de 6 mil homens envolvidos na segurança. Claro que o trabalho das Forças Armadas também está ligado no combate ao terrorismo. E eles devem atuar até o dia 21 de agosto, aqui na capital. O Tribunal de Justiça inaugurou um serviço específico para casos envolvendo turistas e companhias aéreas durante o Torneio Olímpico de Futebol em Manaus. O objetivo é solucionar de maneira mais rápida e sem muita burocracia qualquer confusão entre turistas e as companhias aéreas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes durante o período da Olimpíada aqui em Manaus. Nós temos problemas aqui com excesso de passageiros, recusa de passageiros, atraso de voos, senão tudo isso vai ser resolvido imediatamente pelo juizado. O serviço vai funcionar até o dia 11 deste mês nas dependências do Juizado Especial Cível. A ideia é buscar um acordo entre as partes e evitar um processo mais demorado. O passageiro que vem embarcar, ele quer que seu problema é resolvido, ele não quer levar esse litígio para a Justiça. Tendo essas ações resolvidas dentro do aeroporto de maneira conciliada, para a gente é excelente. No mesmo espaço vai funcionar o setor de achados e perdidos para ajudar aqueles passageiros que perdem os documentos ou objetos. Através da ouvidoria, nós temos um site, um site onde você, colocando o seu nome, você vai saber onde é que está esse documento, se alguém achou. Naturalmente, há necessidade de que alguém ache esse documento e entregue nos páginas de pronto atendimento do cidadão que vão receber e também as defensorias públicas. E a corrigidoria também. O Tribunal de Justiça também vai realizar ações durante a Olimpíada contra a exploração sexual infantil. No aeroporto de Manaus, os turistas são recebidos com boi-bombá. Brasileiros e estrangeiros desembarcaram hoje. Quem chega, entra no ritmo. Essa brasileira mora na Austrália e há quase 20 anos não vinha na Amazônia. Eu fico um pouco dividida porque os australianos chegaram no Brasil e eu fico dividida porque eu também amo a Austrália. Desde ontem, Manaus recebe turistas para os Jogos Olímpicos. Gente que vem assistir as partidas de futebol, mas também passear. O turista norte-americano acabou de chegar e já diz gostar da Amazônia. O japonês também não perdeu oportunidade. Ficou encantado com as dançarinas. O perfil de quem chega varia muito. São turistas brasileiros e estrangeiros. O que a gente quer é repetir o mesmo sucesso que foi da Copa. Tivemos uma excelente receptividade que foi dada para as pessoas que vieram para cá e os resultados foram muito bem, digamos assim, recebidos por todo mundo. O turista ao chegar aqui na nossa cidade e já se deparar com um levantador de toadas, os dançarinos ganhando brindes, já torna a vinda dele, já marca logo no início a vinda dele ao estado do Amazonas. Até Márcio Vitor, do grupo Pissiripo, caiu no Boi Bumbá. Aqui é um lugar especial. Eu estou muito feliz de ser convidado para estar aqui. E esse pessoal caloroso, esse pessoal maravilhoso, isso me deixa muito emocionado. Eu estava dali olhando e fiz, meu Deus do céu, vou lá fora dançar um pouquinho, aí já cheguei dançando. A expectativa era receber 120 mil turistas. Mas esse número deve ser bem menor. O que não diminui é a alegria desse povo aí. Das quatro seleções que jogam amanhã na Arena da Amazônia, uma ainda não chegou. É a da Nigéria. Bem a última previsão é de que eles desembarquem aqui na capital daqui a pouco. Nós vamos conversar ao vivo agora com o repórter Bruno Fonseca, que está lá no aeroporto. Boa noite, Bruno. E aí eles chegam ou não chegam? Pois é, Marcela. Até agora nada, Marcela. A seleção nigeriana já é a quarta vez que eles mudam de dias e horários. E até hoje o Comitê Olímpico divulgou que eles chegariam hoje à noite, às seis da noite, e até agora nada. O que se sabe está sendo divulgado em sites estrangeiros e nas redes sociais pelos torcedores é que eles estão esperando cair um dinheiro na conta da empresa aérea para eles poderem saírem lá de Atlanta e desembarcar aqui na cidade de Manaus. Eles que já jogam amanhã contra o Japão na Arena da Amazônia, às nove da noite. Está certo esse horário, viu? E a gente fica aqui na preocupação porque eles vão chegar já em cima da hora. É chegar e jogar, Marcela. E quem está preocupado também são os torcedores. A gente vai conversar aqui agora com o Paulo Juan, ele que é torcedor da Nigéria. Paulo, já é a quarta vez que tu vem aqui no aeroporto e até agora nada, né? É a quarta vez que eu venho aqui e não acontece nada que eles chegam, né? Já é a quarta vez que mudam de horário e mudam de dia. Mas eu estou aqui na expectativa e eu vou ficar aqui hoje. Se eles chegarem de madrugada, eu pego e depois vou para a minha casa, que amanhã não tem aula e só estão esperando o dinheiro cair na conta para eles virem, né? E tudo indica aqui nos sites que eles já estão para sair de lá. Tá certo. Então, muito obrigado, viu? Boa torcida aí. Pois é, Marcela, o que a gente sabe também é que eles vão chegar... Aliás, o que se sabe, os rumores que estão falando aqui é que eles vão chegar pela madrugada. A gente fica na expectativa e nesse mistério aí da chegada da Nigéria. Volto com você no estúdio. Obrigada. Esse foi o Bruno Fonseca ao vivo lá do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O Bruno também está há quatro dias lá de plantão. Onde estará a Nigéria, né? É a grande pergunta. O Jornal em Tempo fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também o nosso WhatsApp que está aqui na sua tela para você ligar para a gente e sugerir matérias. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã às 17h30. Obrigado.